O Fado é um estado d'alga Misto de dor e tristeza Onde a saudade se agarra Enquanto a dor não acalma A alma fica suspensa Nas cordas de uma guitarra Enquanto a dor não acalma A alma fica suspensa Nas cordas de uma guitarra Vejam bem por que razão Um fadista por excelência Não canta bem quando quer Canta assim se o coração Vibra e sente a influência Dos olhos de uma mulher Canta assim se o coração Vibra e sente a influência Dos olhos de uma mulher São nesses belos momentos Em que as almas torturadas Se encontram na mesma luta Expandindo sentimentos Como setas apontadas Ao coração de quem escuta Afirmar nunca desisto O Fado é puro lamento De um coração baguado O Fado é apenas isto O Fado é apenas isto Onde não há sofrimento Jamais pode existir Fado O Fado é apenas um coração Um coração baguado Um coração baguado Um coração baguado De um coração baguado Os céus